Próxima prova! Pra terminar o bloco, a gente faz mais um jogo das frases. A gente vai buscar respostas pra essa pergunta sugerida pela produção. O que não dizer pro Ronaldo na sua volta aos cramados? Aê, tá fininho, hein, bolão? 5.3 na escala rista. Ronaldo! Ronaldo, meu amor, vamos comemorar depois! Parou, 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 tem duas bolas em campo aqui, ó, peraí. Ronaldo, meu amor, depois a gente comemora. Engordou, pegou o travesti, acho que pra completar você vai pro Corinthians, né?